Fala madrugada, beleza? Estamos de volta aqui no canal pra mais um vídeo de Fórmula 1 2019 Modo Carreira Por isso eu conto com o apoio de vocês aqui embaixo já deixando o like, deixando o comentário de vocês aí Vamos que vamos pra cima deles, madrugueles, vamos aí enfrentar o Raikkonen E também, quem não for inscrito, não esqueça de se inscrever aqui no canal, né? E compartilhar o vídeo nas suas redes sociais Agora, sem enrolação, bora avançar aqui, bora pra classificação, bora pra melhor volta na Espanha Circuito de Barcelona, Catalunya, vamos lá Verificações confundidas, atenção pessoal, temos um carro saindo Música 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 Tem combustível para apenas uma volta Música Música Infelizmente galera, a classificação não foi das melhores, né? A gente ficou muito distante do restante do pelotão aqui, né? Que não se classificou no Q1 Eu não sei, cara, eu não sei O carro parece estar perdendo um pouco de aderência Toda hora escapa de traseira Mas, vamos lá pra corrida, quem sabe a gente consiga ter uma classificação melhor Na corrida, no final de tudo, né? Então, bora lá Hoje foi um dia de azar Vamos falar disso Não parece que você passou muito tempo treinando hoje Existe algum motivo para isso? Olha E eu vou ficar sem comentários Seu tempo de classificação não te deixou à frente do grid Isso será um problema amanhã? Cara Se o carro aguentar a prova Eu não vou falar do carro não, hein? Com certeza, mas agora é hora de fazer Do limão à limonada E a... Eu não entendo Porque a equipe não gosta O que será que o grande prêmio da Espanha nos reserva hoje? Esperamos ver muita disputa Talvez como a de Mansell e Senna em 91 Ou talvez seja uma corrida mais estratégica Nesta pista que não favorece as ultrapassagens Vamos ver a ordem do grid para a corrida emocionante de hoje Sebastian Vettel larga da pole Foi um treino de classificação fantástico para o tetracampeão E Lewis Hamilton está ao lado Continuando com o grid nós temos Beleza Dessa vez ninguém tomou punição, né? Então eu fui prejudicado pela minha própria incapacidade Então vamos dar uma olhada na estratégia da corrida A estratégia da equipe Então é utilizar o pneu macio por 7 voltas E depois o pneu médio por 10 voltas Bom Eu acho que eu vou seguir a estratégia da equipe, hein, galera? Ou posso até diminuir a carga de combustível Não é o que eu vou fazer, cara Eu vou seguir a estratégia da equipe em relação a carga Em relação aos pneus, né? Mas Em relação ao combustível Eu vou colocar o combustível aqui para ir além O combustível para a gente tacar o carro Vai sair bem pesado Mas em compensação Para a gente ir até o fim Com a mistura rica Então bora lá Vamos lá Bora para largar, galera Vou colocar aqui mistura rica E vamos avançar Vambora A galera dispara aqui, né, velho? Não tem como A galera dispara, velho Eu vou ter que passar por dentro aqui na curva Aê Beleza Quase da posição do Kvyat Não, Kvyat Agora me compliquei Vou tentar chegar na próxima curva, hein Passar eles Poxa, Kvyat Não era preciso isso Cara, tem três pilas Pelo amor, galera Pelo amor Olha, batida de todo mundo E eu ainda vim com tudo Cadê o Stroll? Cadê o Stroll? Passa o Stroll Beleza Beleza Vai safety car Então tá de boa, galera Alguém bateu aqui Eu não vi se era o Norris Se era o Sainz Que bateu Pelo menos Temos a vantagem de Já que tem o safety car Vamos pra Pra pista Ou vamos pro box Vamos arrumar essa asa Próximos pneus Tá pra pneu duro? Eu vou Eu posso pôr o pneu médio E inverter Lá no final E colocar pneu Macio Ah, não acredito Ah, beleza Pelo menos a posição Do Kvyat E do Russell A gente já ganhou, galera Eles também se deram mal Então Vamos lá Agora alcançar a fila do safety car O Kvyat Também tá com pneu É, médio agora, né Se eu não me engano Agora eu tô mais distante dele Não dá pra Pra ver qual tipo de pneu que ele tá Ele pode estar até Ele pode estar, galera Com o pneu Duro Cheguei na fila do safety car, galera Vou aquecer os pneus aqui Atrás do Ricardo Preparar pro reinício Beleza Daqui a pouco vai valer já, hein Já tem uma galera passando Lá já tem uma galera Que tomou bandeira verde Já pode E vambora Opa Meu Deus do céu Foi olhar pra trás, Grugian Que isso, Grugian Meu Deus O que que foi isso? Cara, essa prova é suicida Ai, escapei Foi mal, galera O problema é que a gente não tá conseguindo Colar no Ricardo E o Kvyat tá colado aqui na traseira Achei que o Ricardo tava nos blocos Ai, meu Deus do céu Vai ser difícil segurar o Kvyat agora Vou pro meio aqui Vem lá de fora pro Kvyat Segura o Kvyat Vambora Deu certo Poxa, meu Meu rival Que eu devia ter escolhido Era o O Kvyat O Russell O Russell, viu? Eu escolhi o Lucas Werber, galera No último vídeo eu falei que era O Devon Butler Mas não era Vou ficar bem no meio aqui Dar o lado de fora de novo pro Kvyat Ó o Kvyat aqui, ó Já passou Já passou Só que daí eu Vou retardar o freio Espalhar pra cima dele E vambora E tinha gente no box Eu não tinha visto A gente ganhou duas posições Tem mais gente nos box Vambora Vambora Que dá pra ganhar Muitas posições agora Agora é hora De ganhar as posições Pegar a galera Saindo dos box Com o pneu médio A gente já estava Com o médio Então é bem melhor Pra nós Opa Segurar aqui Se não Dono Vettel Ah, não Não, não, não Não, não Não, não Não, não Poxa vida O que que aconteceu, rapaz? Oh Alguém veio Oh, Pérez Pérez Veio com tudo, cara O Pérez Bateu na minha traseira Poxa Eu estava mó feliz Um monte de posição Ganhas Aí simplesmente A gente roda, cara Que isso Eu já estava comemorando aqui Poxa A gente vai abrir posição Depois quando a gente parar Vai ser melhor Vai conseguir segurar Todos os pessoal De boa Ah Que raiva Ainda voltamos Atrás do Kivet Ainda tem gente Nos box Oh, Norris Stroll Vambora 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 Poxa vida Poxa vida É Hoje é o dia, galera Vocês viram Poxa Duas vezes que eu estou aqui Mó felizão, cara Comemorando O problema é que o Norris Está com menos de um segundo Abriu a asa e veio Tchau Tchau Norris Vambora Ah, galera Escapei Escapei demais Agora Foi mal Eu vou com a faca nos dentes Para cima do Huckenberg Caraca, mano Que péssimo dia de corrida Hoje, hein Posso abrir a asa Pelo menos Pulei no Hulk Norris está mais lento Do que o Huckenberg É, o Norris está segurando Caraca Eu achava que eu Estava segurando o Norris Olha, galera Vamos para os box Vamos trocar os pneus Ainda bem que a gente está Um pouco distante do Paris Né, então Vamos tentar trocar os pneus aqui Vinhos de pneus macios E quem sabe Recuperar Toda essa diferença Que a gente está aí Infelizmente Para o Huckenberg Para o Norris E todo mundo que bateu na gente Ó, Sérgio Pérez acabou de passar E vamos em busca do Pérez Oh, coisa boa O Huckenberg está com algum problema mecânico Pode ser que a gente alcance ele, galera Pode ser Infelizmente Não é o final de corrida que eu esperava Depois de tanta ultrapassagem que eu fiz E prejudicado até mesmo pelo próprio Huckenberg E aí chegando na última curva, galera Infelizmente Vamos terminar aí na décima nona colocação Não é o que nós esperávamos Mas tudo bem Bom, galera Infelizmente Não foi o final de semana que nós esperávamos Cara, vocês viram que eu consegui chegar até aqui Assim, se não me engano Entre décimo Nono lugar Foi por conta de muitas ultrapassagens O Dani Kivet é um exemplo Chegou em nono aí De várias ultrapassagens em relação aos box Mas nós tivemos um grande prejuízo Que foi a primeira vez que eu rodei E vocês já viram aí o replay dela Da rodada E também a situação Que o Huckenberg, cara Saindo dos box Ao invés de pegar e frear um pouco Eu tô vindo na minha já, cara Na curva, já acelerando Eu faço a curva Ele deixa derrapar Pega na traseira ali Eu perco o controle do carro E perco todas as posições que eu já tinha ganho Inclusive a posição dele, cara E aí Só levou a gente ao caos Terminar na décima nona colocação Ganhando apenas uma posição Da largada Infelizmente, galera Nós vamos terminando Por aqui esse episódio Espero que vocês tenham gostado Mesmo assim Então não esquece de deixar o like de vocês Compartilhar o vídeo Muito obrigado A gente se vê no próximo episódio Valeu, falou Fui